No mundo real, Cole é levado para o café da manhã por Ruby e ela pode ver que ele está levando a surpreendente verdade sobre o real melhor do que o esperado. Quando ele traz à tona o pesadelo de sua infância, ela decide levá-lo às pessoas do departamento que podem ter respostas. Ao conhecer o colorido grupo de pesquisadores do departamento da verdade, algo chama sua atenção. Algo que se conecta diretamente à sua infância e a uma garotinha que vive exatamente o mesmo pesadelo. Cole tinha sido uma vítima quando era criança. Precisamente do que ele foi vítima está em questão agora que ele está trabalhando para o departamento da verdade. A agente senior Ruby se oferece para levá-lo para comer panquecas quando ele começa a trabalhar em seu primeiro dia de trabalho. Ela pergunta se ele tem alguma dúvida. Ele não. Ele conhece a premissa básica. Ele quer saber algo, no entanto. Ele quer saber sobre um homem demoníaco com uma estrela no rosto que estava comendo crianças na frente dele. Para saber mais sobre isso, ele vai descobrir mais sobre seu novo empregador. Tineon já estabeleceu uma voz clara com os personagens em apenas duas edições e a introdução de membros do departamento mais excêntricos apenas ajuda a expandir os graus de incerteza que Cole experimenta. O estilo de arte de Martin Simons é muito apropriado para este título. Isso meio que combina a realidade, onde parece que Simons está criando intencionalmente uma imagem dupla em uma. Mesmo durante algo tão simples quanto Cole tomando café da manhã com o marido e outro rosto parece visível. É muito abstrato e funciona tão bem para fazer os leitores pensarem duas vezes sobre o que exatamente estão absorvendo. O departamento da verdade é um título incrivelmente rico, profundo e atencioso. E Tineon e Simons estão participando de todos os tipos de conspirações para criar uma história em quadrinhos que estou cada vez mais animado para conferir a cada mês. Tineon atrai Cole para a história um pouco mais longe e elegantemente arrasta o leitor junto com o protagonista. O diálogo é nítido. Começando em um restaurante simples em algum lugar de DC e depois submergindo em escritórios sombrios ocupados por pessoas sombrias explorando coisas sombrias. O pano de fundo de um mundo onde a verdade é criada pela crença em massa recebe um pouco mais de peso e textura em conversas profundamente cativantes que são aplicadas à página de uma forma que mantém a história fresca. Uma história que pesa tanto no diálogo quanto a de Tineon realmente não tem nada a ver com o formato de quadrinhos, mas funciona graças a um olhar inteligente para o roteiro da parte de Tineon e a alguma arte sombria e sonhadora de Martin Simons. James Tineon Quarta está criando um mundo cheio de grandes ideias e é fascinante. A premissa e o conceito são tão interessantes em seu escopo e implicações que me envolvi instantaneamente na jornada de Cole. Gosto de como a história evoluiu depois disso e como James Tineon Quarta habilmente mistura realidade e ficção para criar uma narrativa que é nova e familiar. Estou investindo nesta história e para onde ela vai a seguir. Tineon Quarta